Hoje foi noticiado que um sargento do exército foi preso com drogas e armas na Via Dutra e o exército emitiu uma nota e a nota do exército expressa exatamente o comportamento, a ética e a prática natural na instituição. A instituição é muito correta, severa e não afrouxa em casos de quando há cometimento de crimes ou infrações por parte dos seus membros e nem tenta esconder e jogar para debaixo do tapete. A nota é muito clara, a instituição exército brasileira é um modelo que se fosse aplicado em toda a nação, um modelo de transparência, de clareza e de cobrança, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Não é à toa que a Academia Militar das Águas Negras é uma escola que é a oitava melhor do mundo e outros órgãos do exército, a formação dos nossos sargentos, o desempenho dos nossos militares quando vão para o exterior e até nas missões de paz. Então eu gostaria de cumprimentar o exército brasileiro que nessa hora difícil, nessa hora amarga, nessa hora do que poderia ser vergonha para a instituição, a instituição mostra quem é, mostra que maus profissionais não ficam impunes, não são refrescados e tem que se explicar. O exército não só colaborou com a polícia para encontrar, para alcançar este profissional que se comportou mal, mas também mostrou quando aconteceu, não escondeu, veio a público, trouxe esclarecimento e mostrou que repudia de fato atos desta natureza. É um exemplo que o exército brasileiro dá, que faz parte da sociedade. O exército brasileiro tem brasileiros lá dentro, uma sociedade altamente influenciada, muitas vezes pela corrupção e por outras práticas ruins que faz do Brasil ser o que é. Não é de se surpreender que alguns possam passar a malha fina da instituição e enganar a instituição e se corromper e praticar atos desta natureza. Mas são minoria e o exército, quando pega, toma este procedimento. Este exemplo do exército brasileiro é um exemplo a ser copiado por outras instituições, para que em casos como esse, as instituições não se escondam atrás de nenhum outro argumento que possa dificultar a ação das autoridades e repudiar e afastar pessoas que praticam coisas erradas. É por isso que eu me orgulho, como oficial da reserva do exército brasileiro, de ter formação militar e me sinto membro, parte da instituição, me orgulho da instituição e a cito como modelo tantas vezes por aí pelo Brasil e até eventualmente no exterior. Então, parabéns, exército brasileiro. Nós repudiamos como sociedade prática dessa natureza e a instituição mostrou que, de fato, faz isso e cooperou para a prisão deste militar com péssimo exemplo. Exemplo a não ser seguido. E destaco, a maioria da instituição sejam oficiais e praças que enaltecem o nome da instituição em missões no Brasil e no exterior e assim orgulham a sociedade. Militar desta natureza, que praticam coisas erradas, são minoria, muito minoria mesmo. A maioria presta o serviço que orgulha a nação e faz com que o exército tenha a aceitação e respeitabilidade da sociedade brasileira. Um abraço a todos do Rubens Teixeira.